Boa tarde, pessoal. Tudo bom? No ano passado, eu estive aqui nos palcos da Bitconf, falando do surgimento do Atlas e das dificuldades que enfrentamos no processo. Para quem não esteve presente na última edição, eu gostaria de dar uma visão geral do que aconteceu. Para quem não sabe, não foi fácil construir a minha história. Eu não tenho pais ricos, eu não sou herdeiro, mas isso não foi motivo para que eu desistisse de empreender, já conectando no que o Vlad falou. Iniciei minha carreira como desenvolvedor de sistemas e trabalhei no mercado financeiro tradicional. Com a experiência que ganhei lá, senti que estava pronto para iniciar minha carreira como empreendedor. Para mim, empreender não é só sobre ganhar dinheiro, mas principalmente sobre mudar o mundo, provendo valor para a sociedade. Com essa ideia fixa na cabeça de mudar o mundo para melhor, fui para Honduras, fundar a primeira corretora de futuros e commodities em Bitcoin. Eu vi uma população muito pobre e extremamente explorada por intermediários. De um lado, a Nestlé e a Starbucks pagavam 20 dólares por saca de café. Do outro, os produtores recebiam apenas 2 dólares por saca produzida. Todo o valor era capturado por diversos intermediários ao longo do processo de venda e distribuição do café. Eu acredito que o Bitcoin e as criptomoedas apontam para a descentralização da economia e para tornar cada um de nós mais ricos. Criar uma corretora para facilitar isso me pareceu o caminho mais natural. Ainda acredito que esse seja o caminho a seguir da descentralização da economia, mas, infelizmente, esses intermediários estavam dispostos a cometer crimes para defender seus interesses. Eu quebrei. Quebrei e quebrei tão feio que tive que voltar ao Brasil para morar com a minha mãe. Imagine você, um homem de 35 anos, com uma filha adolescente, tendo que voltar de morar de favor. O dinheiro era curto, passei por situações difíceis, desacreditado pela família e por todos. Mas eu ainda acreditava no poder transformador das criptomoedas e no meu próprio propósito de mudar o mundo. Depois de meses de trabalho, em 2015, criei o Quantum, nosso algoritmo de arbitragem automatizada. Em 2016, ele foi lançado ao público. E de lá para cá, tudo vem crescendo exponencialmente. No ano passado, eu apresentei os seguintes dados aqui na Bitconf. Apenas com esses dados, considerando o saldo em custódia e o faturamento, nós, do Atlas Quantum, já éramos a maior empresa de criptomoedas da América Latina. Desde então, muita coisa mudou. Dobramos nossa base de usuários cadastrados, nosso número de clientes, e triplicamos o número de ativos sob custódia em apenas um ano. Esse crescimento é impressionante, mas investimentos não são fins em si mesmo. São somente um meio para fins muito maiores. O que me faz acreditar que estou mudando o mundo, são histórias como a de clientes que investiram no Atlas na última Bitconf. E tornaram realidade seus sonhos de fazer viagens internacionais, comprar carros, ou reformar a casa, graça aos rendimentos dos últimos 12 meses. É claro, se você quer transformar o mundo, não arrisque ficar para trás. Agora eu vou dividir com vocês o que temos de mais novo a ser lançado no mercado. Acredito que boa parte de vocês tenham visto nosso aplicativo para Android e iOS na apresentação do nosso vice-presidente de mercado e vendas, Marcelo Franco. Além de terem feito testes no nosso stand aqui no evento. Os nossos clientes querem acessar suas aplicações a qualquer momento. E nada mais natural do que utilizar o celular e ter todas as informações ao alcance das mãos. E temos mais novidades. Na próxima versão da nossa plataforma, passaremos a oferecer outras criptomoedas para compra e venda. E também iremos oferecer saques em reais. O impacto do blockchain e as criptomoedas vai muito além do mercado financeiro. Assim como nossas iniciativas. Nosso time no Atlas recebeu importantes reforços em 2019. Como muitos de vocês já devem ter ouvido, contratamos dois dos mais renomados profissionais em soluções blockchain. A Solange Gueiros e o Safiri Félix. Como já mencionei, nós do Atlas, acreditamos que a descentralização transforma a economia mundial e a sociedade como um todo. Estamos apenas no começo. Em todo modelo de negócios, é fundamental conseguir fazer três coisas. Gerar, entregar e capturar valor. Na Web 2.0, todos geram e entregam valor. Mas a esmagadora maioria é capturada por instituições centralizadas. Sobretudo, empresas que monopolizam os dados dos usuários. Na Web 3.0, graças ao blockchain, os usuários serão donos de seus próprios dados. E serão capazes de gerar, entregar e capturar valor a partir deles. Contamos hoje com uma equipe de desenvolvedores dedicada à criação e à implementação de aplicativos e protocolos que possam pavimentar o caminho rumo a uma internet verdadeiramente descentralizada. Atualmente, essa equipe está focada principalmente em projetos de plataforma de serviços financeiros descentralizados. mecanismos de busca para encontrar conteúdo produzido na Web 3.0 e soluções de identidade no blockchain. Hoje, o registro e autenticação de identidade são realizados através de cartórios, instituições bizantinas. São instituições burocráticas, caras, intermediários. hoje, empresas do setor financeiro precisam conhecer seu cliente para garantir que sigam os padrões legais exigidos. Estamos desenvolvendo soluções para verificação de identidade no blockchain, conferindo esse poder ao indivíduo, que poderá, então, disponibilizar a sua identidade digital a quem desejar. empresas não precisarão ter acesso a nenhum dado do cliente para que os padrões legais, para garantir que os padrões legais estão sendo respeitados. por não ter seus dados, eles jamais serão expostos no futuro. essa iniciativa será um grande passo não apenas para o Atlas, mas para todo mundo, que deve caminhar para se tornar cada vez mais livre e próspero. Nós, do Atlas, somos protagonistas, estamos na vanguarda do desenvolvimento de soluções descentralizadas da Web 3.0. e estamos fazendo do Brasil um líder de inovação nessa área. Muito obrigado e tenha uma boa tarde. Obrigado.